Olá pessoal, eu sou a Pathy do canal Do Remy Pathy e hoje trouxe para vocês uma dica muito especial para a criançada cantar para as mamães mas antes curte esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para nos ajudar você pode baixar essa canção lá no curso de musicalização online Do Remy Pathy, assim como todas as outras aqui do Youtube Todo mundo sabe que todas as mamães são especiais na nossa vida por isso devemos lembrar de dar amor e carinho todos os dias para essa pessoa tão especial e não apenas no dia das mães Vamos reforçar para as nossas crianças que essa data comemorativa é apenas simbólica e tirar o foco dos presentes e do consumismo Que tal agregarmos valores às datas comemorativas? Nós temos o costume das mamães cantarem para os bebês ou para as crianças dormirem Mas essa música eu vou propor o contrário É das crianças cantarem para a mamãe relaxar Com vocês, um acalanto para a mamãe Mamãe meu coração Bate de emoção Canta esta canção Pra te ver feliz Vou me aconchegar Pra poder escutar Teu coração pulsar Sou seu aprendiz Tum, tum, tum Chuva de beijinhos Tum, tum, tum Abraços e carinhos Tum, tum, tum Quero te contar Que o meu coraçãozinho Pra você tem um lugar Que o meu coraçãozinho Pra você tem um lugar